Vitor, tô aqui com o Brizante, o linebacker do Corinthians, dois fambos recuperados na partida, quatro na competição. Sensacional aí a participação do Brizante, pode ser comentarista já, quando aposentar. Perfeito, ele falou tudo que a gente falou, ele falou rápido assim, tchan, matou o jogo, resumiu o jogo. Realmente o Storm veio pra tentar surpreender, não conseguiu, tentou correr, não conseguiu, e foi isso. E ele, pra mim, foi o destaque técnico da partida, porque o lance dele foi de NFL. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze, when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. How you feel like an astronaut in the ocean, what you know about rolling down in the deep. A bola escondeu, tentou correr pelo meio, tentou jogar o espaço, ele alcança a marca das 40 jatas, olha quem tá... Vem o Snap, segurou, tentou correr, vem a Ponte Preta, jogaram pra Ponte Preta, Nicolás vai com o passe. Ponte Preta, Nicolás vai comandar esse ataque do Storm, ele entrega a bola, o FAMO! Mas teve falta na jogada. Vamos ver se, eu fiquei na dúvida se o Nicolás recuperou, mas tem falta na jogada, né? É, ali... Não foi falta. Não foi falta. E quem recuperou foi o Corinthians Steam Rollers. Vamos ver o replay, o árbitro quis marcar, vamos ver, tá de frente pro lance. Veja aí de novo, não foi nada mesmo, foi uma, olha, foi uma comida de bola lá. No Twitter, pra gente poder ler a participação de vocês, vem aí o Storm, Cauê Martins ainda como quarterback no começo do segundo quarto. Cheirando o touchdown aí, na corrida com o Finex. Olha, ele se desvencilha muito bem dos tackles, pra quase chegar na endzone. Coloca o Storm aí na... Jardas 3, 2 de ataque. 3 jardas para o gol, realmente foi uma boa jogada. 1, 2, 3, 4... 4 tackles, ele se desvencilha. 3, 2, 3... Fla is cool but I still feel burned Energy up you gon' feel my surge I'ma kill everything like this purge Let's just get this straight for a second I'ma work even if I don't get paid for progression I'ma get it, everything that I do is electric I'ma keep it in a motion, keep it movin' like kinetic Put this shit in a frame, better know I don't blame Everything that I say, man I seen you deflate Let me elevate, this ain't a prank Have you walkin' on a plane? Both hands together, God let me pray I been goin' right, right around Call that relay, pass the baton Back in the mind, swimmin' in the pool Can't you come on, uh-uh Want a piece of this, a piece of mind My piece of sign, can you please read between the lines My rhymes incline to break your spine They say that I'm so fine You could never match my grind Please do not not waste my time What you know about rollin' down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion, yeah How you feel like an astronaut in the ocean, ay What you know about rollin' down in the deep? When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion, yeah How you feel like an astronaut in the ocean, ay Se inscreva no canal. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kind of lounge. Didn't know which which way to turn. Flow was cool but I still felt burnt. Energy up you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion. Keep it moving like kinetic.